Quando eu entrei na Sione, eu não sabia que existia um mercado desse, que eu acho que é o futuro. O futuro hoje é o Marketplace. Tudo que eu aprendi sobre o e-commerce, como eu não tinha experiência na área, eu aprendi com a universidade. Eu comecei a trabalhar com venda online em 2006, mais ou menos. Eu trabalhava como motoboy, eu ia na Galeria Pagé, lá no centro de São Paulo, comprava um celular, vendia para outra pessoa, às vezes a pessoa não tinha dinheiro para pagar a vista, eu parcelava para ela. Até que isso aí foi crescendo, crescendo e eu comecei a vender no mercado livre. No começo, eu aproveitava toda a oportunidade. Alguém queria comprar alguma coisa, eu falava que tinha. Eu tinha, não tinha. Eu saía procurando, pesquisando e arrumava para as pessoas. Em 2016, a gente foi para o nosso primeiro galpão de 220 metros quadrados e aí começou a trabalhar em sete pessoas. Quando eu comecei com o e-commerce, a gente tinha que se dedicar muito tempo, não era só até oito horas da noite, não. Era muito tempo, mais de quinze horas de trabalho. Tem um menino de 22 anos, um rapaz já, né? Quando ele tinha por volta dos 13 anos, ele falou para mim que ele nunca ia querer ser o sucessor da empresa, porque a gente não tinha tempo para a família. Tinha vezes que eu ia ir para o escritório, só sentava lá no escritório e ver ele trabalhando, só ficar do lado. A gente tinha que conversar mesmo. Quando eu escuto o Felipe falando para mim que ele não quer ser o sucessor, isso me fez acordar que eu preciso diminuir o meu ritmo e dedicar mais tempo para a família. Mas isso muda com a Beatriz, que a Beatriz desde pequena, ela fala que ela vai ser diretora da empresa. Eu falei para ela que para ela ser diretora da empresa, ela tem que passar por todos os setores da empresa, inclusive a faxina, e ela até brinca. Não, a faxina eu já faço, isso aí é fácil. Eu quero ser doido aqui, porque eu ajudo meus pais, funcionários, então eu não penso. Eu fingi que eu sou, só que na real eu não ajudo praticamente em nada. Meu terceiro filho ia nascer em abril de 2021 e eu queria acompanhar mais de perto. Antes de contratar a mentoria, eu liguei para o Alexandre Nogueira. Eu queria deixar a empresa mais na mão dos funcionários. Eu queria entender se a mentoria iria me ajudar com isso, se eu podia confiar que a equipe dele iria puxar a nossa equipe. E aí ele falou que sim. A mentoria serviu como se fosse o nosso gerente, o nosso supervisor. A gente sabia o que fazer, porém não tinha alguém pressionando a gente para que seja feito. Então a mentoria pegava na nossa mão e direcionava o que tinha que ser feito. Esses profissionais são capazes de capacitar os seus funcionários, enfim, para poder respirar, né? Eu acho que é isso que o Léo faz hoje, ele respira. Antes da mentoria, nós tínhamos um faturamento médio de 250 mil. E depois de alguns ajustes, alguns acertos que nós tivemos na nossa operação, nós chegamos a um faturamento de quase meio milhão, num período relativamente curto de uns seis a oito meses. Nós começamos a trabalhar com o mercado Ads, que a gente não trabalhava. Passamos a fazer Ads em alguns outros canais. A forma de cadastro de produtos, mexer com calda longa. Hoje, a Sione está nesse patamar por causa do Fulfillment e por causa da mentoria, que ajudou a gente bastante nesse período aí. Então eu me sinto muito realizado com o que a gente aprendeu e colocou em prática. Demorou um pouco para a gente ajustar isso. A gente aqui, porque o pessoal da mentoria já vinha vindo falando para a gente, ó, faz assim, faz assim. E a gente achava difícil, a gente começou a pegar o jeito. E hoje, graças a Deus, é isso que me corte na lua. Como eu também tirei a licença maternidade, né? Eu fiquei em casa, de perto, ajudando minha esposa todos os dias. Foi muito feliz poder fazer isso. E esse período de acompanhar o meu filho, eu não acompanhei só o Benício. Consegui acompanhar a família por completo. Esse período que a gente está com o Alexandre fez muita diferença para a empresa. Fez muita diferença para a gente e vida pessoal, né? Porque a gente pôde ter mais qualidade em relação à família. Não tem como não ser emocionante, né? Eu posso dizer com orgulho que com a Sione crescendo, eu vi o meu pai. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL